Oi fofoqueiros, é babado. Nessa disputa dos pontos, pra quem virar líder, tá virando uma verdadeira confusão. Deixaram o celular do Andi no quarto da Camilinha, no quarto do líder, pra tentar prejudicar ela e perder pontos. Quem será que fez isso? E foi o maior ao E pra descobrir. A culpa iria cair em cima da Camilinha, depois saiu pra Daninha, só que depois descobriram que foi a madrinha que ele trouxe. Mas ninguém sabe quem colocou no quarto. E o Té contou um fuxico do Miguel que ele fez na escola. Ele logo foi se defender pra não tentar perder os pontos, porque ele também quer ser líder, porque eu acho que vai aprontar com a Camilinha. Curiosos pra saber? Confira o vídeo, assista até o final e deixe seu lindo comentário. E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E se inscreva no canal. Choque de fofoque, está começando mais um vídeo. Lembrando que vai puxar as estalecas dos banhos agora. E se estiver fazendo alguma coisa e a outra pessoa pegar, aperta os pontos, viu? Só pra lembrar vocês. Deixa eu abrir aqui um presente que eu ganhei quando eu ia subindo. Dei uma carregadinha. Deixa eu ver. Ó, que coisa bonita. Ah, ganhei um caderninho de pontos, gente. Que bom! Um caderninho dos pontos, pra quando acabar o meu, ter mais outro, não. Olha que tudo. Não, eu vou usar esse agora, meu amor. Olha isso, os pontos novos vai ser aqui da semana. Olha, o nome da criança, a atividade e a quantidade de pontos, gente. E a foto, a foto fechou, viu? Ai, amei, 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 amei. Gente, sejam criativos, igual essa menina que me deu o presente. Entendeu o nome dela, gente? É uma canetinha verde. Uma fênix. Ai, gente, a ele conquistou. Deixa eu sentar pra falar desse presente. Mamãe Ítalo, você é uma fênix que renasceu das cinzas. Lembrando que quem foi a primeira pessoa a ser puxada para o que tá fazendo? Essa com coroa não vale mais, então não vai contar. Não vale mais, né? Então... Lichinho, não é? Não vale mais, então. Com coroa, foi com lixo. Daninha é a primeira. Segunda. E aí, pode dar play aqui já? Não, né? Tem Camila ainda. É, já pode dar em Camila o play. 10 minutos. Daninha é a primeira. Pode... Você tava conversando que ia dar... A Daninha aí, eu aproveitei os pontos da Renata. É o que dá com a mãe, né? Camila. Pode continuar, né? Não, não. Até o segundo. PX é o terceiro. Nenhum dos três pode fazer nada agora. Raira. Quarta. Pegaram o pano de chão, do lado do balde, assim. Tá certinho, não tem noção. Olha isso aqui. Tá um cheiro babado mesmo. Vai valer uns pontos pelo conserto disso aí e pelos outros panos de chão, viu? Tá. Gente, dois pontinhos. Dois pontinhos? É. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Quatorze pontos. Gente, pegar os pontos de chão. Tá chocada, por favor? Ela tá me dando comigo aqui. Você disse que não poderia se trocar no quarto do líder. E a Daylana tá se trocando. Daylana perdeu o ponto que se trocou no quarto do líder. Eita. Poxa, gente. Presta atenção. Nada mais. Não tá passando nada. Ei, eu ganhei o que hoje? Do fuxico, Itaú. Mano. Eu ganhei o que é do fuxico hoje. Tu fez o que? Que fuxico? A aula de não comer o Nato nem sabe o que ele não ia comer. Sem ponto. E aí? Eu não sei dele. Tá aqui os dois meninos que vão no mercado. Um pra comprar produto de limpeza e o outro a escurra da comida. Aí vocês decidem. O rango hoje. Macarrão com sardinha ou macarrão com carne? Carna, carne, carne. Carna, carne, carne. E a líder? A líder vai querer o que? Pergunta a ela. Diga, mamãe. Carna e sardinha. 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 Sardinha, né, mamãe? É, você que manda, você manda a sua. É sardinha. Vamos lá. Você vai comprar duas águas sanitárias, uma caixa de sabão em pó, três detergentes, um limpo de alumínio, quatro esponjas novas, um pacote de bombril, dois polidores de alumínio, dois desinfetantes, dois limpo-piso, um pacote de papel higiênico, dois polidores de alumínio, dois limpo-piso, dois limpo-piso, colocou o desinfetante, e desinfetante. É dois desinfetantes? É. Faltou não, faltou uma coisa que eu falei no final aí. Calma, deixa eu até lembrar. Papel higiênico. Papel higiênico. Não vai trazer papel toalha igual o trouxelho da outra vez, não, viu? Espera aí, ainda que o juiz vai sair na mesma hora. Pão de chão. Pão de chão. Não, pão de chão tem aqui, meu amor. É só pegar... O som tá descartável. Você, oito sardinhas coqueiro verde. Se não tiver, pode ser da vermelha coqueiro, viu? Um pacote de... Aqueles pacotinhos de milho, um de ervilha. Deixa eu ver o que é que tem aqui. Ah, tem um de milho e tem um de ervilha. Precisa não. Deixa eu ver aqui. Dois creme de leite. Duas coca zero. Não, tem coca zero. Calma, vai dar certo. Tragão, requeijão. Dois creme de leite. Tem presunto e mussarela aqui. Oito sardinhas. Três pacotes de macarrão. De uma marca boa. Que deixa no macarrão bem top. Sazon tem aqui... Deixa eu ver se é um negócio do alho. Pera aí, né? Enquanto o menino não chega, ela cuida da cozinha. E se transforma em ajudando. Tá pegando tudo, colocando leite. Me ajudando, colocando um negócio. Pegando... É verdade. Mas quando o seu não, vou deixar você. Você é fora das crias, viu? Ah, tá. E ele tá no cronômetro. E aí, saiu agora, mas quem é depois do pé? Acho que é o menino que foi comprar, não foi? Eu. Tem um babado. Quem é a pessoa? É eu, acho que é o menino. Tem que ver aí quem é. Quem não tiver na hora, já perde ponto. Era o PX. Pô, o PX não tem jeito. Mas o PX é caso de urgência, então eu vou passar um pano pra ele. Depois do PX é quem? Então, ela era eu. Era lá. É Ryder, então vai Ryder. Ei, o PX não tem jeito. Por que era o PX? Ele tá no top 3? Tá, mas... Deixa eu ver uma menina lá da escola. Falou que Miguel hoje estava fora do salarial. Ele estava mexendo no celular. E tinha professor na sala dele. E aí, Miguel? Quando a gente chegou na primeira aula, já estava... Era gincana. Já chegou, meu amigo? Mais 10 pontos pra você. Umas 12 tomate, umas 8 cebola e umas 2 bichinhos naquele diário. Um vá. Mais 10 pontos pra faixar os 50. Aí, a segunda aula foi só estudar pra prova. E a terceira a gente saiu mais cedo. Tanto que Daniel... Aliás, quem foi que viu? Foi tu ou foi uma menina? Uma menina. Pronto, quando você ver, você me conta, viu? Eu também vou ver. Foi mal, Miguel. Olha quem tá feliz com o resultado aqui que deu. Só vou mostrar a vocês hoje e depois o resultado é só no final, viu? Vou mostrar, amarrar ninguém. Nem a vocês que estão aqui. Nem a quem tá assistindo em casa. Tá todo mundo irado aqui com ele. Que chamaram palavrão e ele viu tudo. Alan aqui com nada negativo. Daninha com menos 25 e os pontos dela aqui. Daylan, menos 50, menos 50, menos 25 e os pontos dela aqui. Raida, menos 25. Tá irada com ele, que ele jureçou ela pra chamar palavrão. Mas se chamou. Então, é só se ligar na próxima. Camila, os pontos dela aqui, menos 25. Cat, menos 125. Mas fez um desenho extra babado. Miguel, menos 100. E com 30 pontos. PX, o que foi? Isso não ali, ó. Menos 50, menos olhada, menos 25. PX, de novo, cara. Fora que a lista vai sair amanhã dos três que ficaram com menos pontos pra ficar sem celular definitivamente, tá? Não aconteceu isso ainda. Hoje vamos configurar o tablet deles. Eles vão ter um novo chip. E assim que finalizar isso, a gente começa a semana das pessoas que ficaram com menos ponto, com mais ponto negativo, né? Que é menos ponto. E aí, os dias que não contou, no caso, segunda e amanhã, que acho que ainda vão estar de celular até configurar isso, eu desconto na próxima semana pra contar a semana. inteira das três pessoas com menos ponto sem celular. E vai ser igual essa semana também, tá? A Ité, veio do nada. Não, é babado. Gente, se esforçam. Deixa eu entrar no poder de novo, não, por favor. Eu já saio de banho já faz um tempo. Vou chegar só pra procurar. Aí quem for, vai perder o ponto, né? Ah, tá. Então não precisa fazer nenhuma provocação. Só ele sentar, hein? Já saiu já faz um tempo. Aí o tempo tava rolando da próxima pessoa. Já tá acabando, já. Tá rolando da próxima pessoa já, Aldeira? Botou agora? Como é que tu avisa um negócio assim, hein? Não, já saiu faz tempo já. Só contou agora o teu tempo. Tava contando o teu. Falou que tem comida. Eu tinha pedido ontem, eu lembro. Só que eu não lembrava que a senhora lembrava que tinha falado disso. Mas a senhora lembrou mesmo, né? Eu não lembro. Fecha o palomar ladrão. Já cheguei na hora boa, né? Outro. Vai ficar sem ponto, meu filho, desse jeito. Cadê, anote, anote. É o que? Foi o máximo. Você não dá pra sair da minha vida. Não, 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 não. Só as vezes dizem. Não, não, não. Você perdeu assim, não te aceite. Aceite, Miguel perdeu conta igual. Foi o mesmo contigo. Foi a mesma coisa que a gente falou. Estrela levar a mim que você é pra lá. É, não, o jogo. A gente tava conversando. Vai. É? É sim. É sim. Se você chamar alguém desse nome aqui... Mas não foi assim. Não, é com relação. Mas é chamar alguém com esse nome aqui, ou chamar alguém na rua desse jeito, é B.O., meu amor. Então eu tô afetando B.O. na vida de vocês. É palavrão. Eles querem achar normal chamar o povo de cada nome, que se vocês imaginarem o nome, o Instagram nem deixa eu falar pra vocês verem como é bom o nome. O Instagram não deixa. Aí eu tô tentando tirar isso já nesses pontos. E aí eles vão... Mas eu tenho fé que daqui a uma semana todo mundo vai estar com uma boca limpíssima, porque tá um nível, amor, decadência aqui em casa de boca. Tá um nível assim babado. Tô aqui, ó, no meu macarrãozinho. O teu ovinho vai ser macarrão com sardinha, presunto, moçada. Vai ser aquele macarrão que tem tudo. Puxi, 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 puxi. Não pode nada. Não, mas... Ei, mulher. Mulher, diga. E eu vou pegar o lugar de ajudante, né? Já saiu. Pronto. Agora pegou. Ó. Eu vou pegar aqui, viu? Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui, viu? Eu vou pegar aqui. Hum... Não tá vendo? Pera aí. As duas bonitas. Quem? Você e Camila. Andinha estava bêbado ontem. E o telefone dele do nada apareceu no quarto do líder. Quem de vocês duas que trouxe? Nem no quarto do líder. Eu nem trouxe, viu? Eu fui dormir. Sabe quem trouxe o celular dele? Eu fui dormir. Alex que trouxe o celular dele. Eu fui dormir. E já, já. Eu nem sabia que o celular dele tava lá. Tem nem pra que eu pegar o celular dele. E ontem. Ele veio aqui bebo de madrugada. Deixou o hambúrguer dele aí e foi-se embora. Mas aí, do nada, o celular apareceu no quarto do líder. Eu não durmo no quarto do líder, não. Eu durmo na sala. E ele também não entrou. E quando tu chegou, eu já tava dormindo. Então, o banheiro é meu. Tá. Quando eu comi, o Renato chegou a ocupar do militar. Eu disse, eu andei em si hoje que eu descobri quem foi. Mas foi uma delas. É porque elas são atrezes mesmo. Não foi, não foi. Não foi. Eu sei que foi. Eu sei que foi. A one zone, a discussão. Pra ver quem corrige não sei o que. Quem corrige isso. Sabe quem foi que levou o celular do quarto do líder? Que é esse que chegou com o celular. Ela levou lá pra educar. Eu levei não. Eu levei o dialâmico dele. Foi o dele. Não foi, meu amor. Eu tava procurando o dele por ele. Pois tá bom. Foi quem, então? Porque eu não fui. Foi o contasma. Pronto. Porque eu não fui. E eu também não vou levar a chuva do que foi eu, não. E nem eu. Porque eu não fui. Eu falei que tá no quarto do líder lá. Enfim, meu filho. Na próxima não é o celular não. Mulher, a cachaça. Fica fingindo que tá bebendo e esquece as coisas. Porque ele veio pra cá. Ele que deixou o celular aí. Que ninguém queria pegar o celular não. No quarto do líder. Problema, deixou por aí. Escondeu lá, entrou. É, não importa. Deu a miguel, deu alguém. Não. Ai, ai. Ai, ai. Arrumar não agora não. Só hora não. Não é assim. Onde está? Volta pro macarrão com essa arminha. Bora. Que isso? Oi, gente. Sou a mochuda nova da casa. Eu aqui. Deixa eu ver. Tem pra aqui pequeno. Ela desejou esse macarrão. Não, eu não tenho. Parece que eu tava do dinheiro. Eu logo sabia. Eu pedi um. Eu pedi um. Eu pedi um. Eu pedi um. Encontraria aí todo mundo. Eu pedi um. Quer ovo? Tem um. Faz aí. Tudo que tem direito. Vai dar pra todo mundo. Eita. E a Pauvi, ó. Tá recomendo mac. Ela fez uma promessa de não comer nada. Que é de iFood. Fast food, né? Tá bom? Tá bom. Contou? Eu quero iFood. Aí o Marinho vai pra fila, né, cara? Você não tá no churro. Agora é o dinheiro, né? Depois é o meu. Não, pode ser na você. Aí o Marinho tem desejo também. Aí fica só desejando mesmo. É o que é bem dela. Me tira. Me tira. Me tira. Eita carregou ela ela, né, né? Entregou ela ela. Ô, filho do meu. Ô, filho do meu. Dois, sim, né? Meu marinho. Ô, é como ela é de cima. Ô, filho do meu. Ô, filho do meu.